Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Bom dia, queridos filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor esteja com você nessa terça-feira. Senhor, vem me iluminar com a Tua Palavra, mês de setembro, mês da Bíblia. Vem me iluminar com a força do Teu Espírito Santo sobre nós. Claro, terça-feira rezando pelos doentes, com os doentes. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, foram Tuas as palavras. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Senhor, eu creio e professo que, de fato, és a única luz que não tem fim. E é por isso, Senhor, que peço. Iluminai a nossa pátria nessa semana da pátria, da cidadania, dos bons cristãos. Iluminai os governantes, para que possam exercer o poder no serviço, no bem comum. Iluminai, Senhor, todas as situações de conflito nas cidades e no campo. Que a nossa pátria possa valorizar a todos, dando dignidade, o pão de cada dia, a saúde e a educação. Senhor, Senhor Jesus, luz do mundo, eu também peço e suplico, ilumina minha existência. No início desta manhã, por intercessão de Nossa Senhora da Luz, Deus, afasta o que me impede de ver este dia que começa com esperança. Dissipa, Senhor, a névoa da incredulidade. Dissipa, Senhor, a escuridão da mentira. Dissipa as trevas do pecado. Faz, Senhor, que a luz da fé, da Eucaristia, da palavra de Deus neste mês, seja a verdade para a nossa vida. Não permita, Senhor, que os ventos do mundo, as atrações, as turbulências, as tempestades, possam diminuir e até apagar a luz, a Tua luz, que brilha dentro de cada ser humano. Que a Tua luz permaneça em mim no dia de hoje, mas que a Tua luz, Jesus, brilhe em toda essa pátria amada, cujo primeiro nome foi Terra de Santa Cruz. Ofereça-se, Pai Nosso, para o bem do nosso Brasil e para alguém em particular. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha nosso, Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Um bom dia a todos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.